Que o Tarcísio de Freitas, mais conhecido como Tarcísio do Asfalto, tem feito um excelente trabalho no governo de São Paulo, não é novidade pra ninguém. Mas, ainda assim, ele surpreende sempre positivamente toda vez que ele dá uma entrevista. Dá um play, sem pé de pano. Vamos dar uma olhada aí. Governador, a falta de água, a gente percebeu que é um grande mal. Já foi reestabelecido ali na região, principalmente em Boiçudano? Vamos lá, reestabelecemos 100% da ligação de água, boa pergunta, obrigado. Então, nós temos agora todas as estações de tratamento de água aqui do litoral norte, já estão funcionando. A Sabesp está fornecendo aí 108 mil copinhos de água. Nós estamos com... Vai lá, pé de pano, ele botou tudo pra funcionar, ainda forneceu água pra todo mundo. Mais de quase 40 mil litros de água em caminhões pipa pra fazer a distribuição, caso seja necessário. Mas todas as estações de tratamento de água já foram religadas, reestabelecidas. Nós estamos também fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. Garrafas de água mineral, a gente recebeu uma quantidade de doação bastante grande. Chegou aqui recentemente 30 mil litros. O que eu estou querendo dizer? Ninguém precisa comprar água. Ninguém precisa pagar 90 reais, 100 reais por água mineral, pelo amor de Deus. Governador, a falta de água... Água é vida! É isso aí, água é essencial, água é vida. Parabéns, Tarcísio, por estar fazendo esse excelente trabalho. Muito obrigado, Tarcísio. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Não é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui? A imprensa ficou ali surpresa, positivamente, claro, com essas boas notícias. Muito obrigado.